Telecuração Sintoniza-te Telecuração O rei Germano Rubens Recientemente, não se recebeu um comunicado de prensa emitido do partido MFK e estava firmado por Dr. Dorothy Peters Yanga e o Dr. A enumerou uma quantidade de considerações com o jejá em conexão com o tratamento da pandemia de Covid-19 e o manejo que estava fazendo e balançado de parte de não estava necessário. Em conexão com o comunicado, nós tomamos contato com ele e nós trazemos um SPRAC para realizar o programa com o Santa Baimira. Sin embargo, no transcurso do momento em que nós trazemos o SPRAC, tem o momento em que nós topamos de uma maneira virtual para realizar a entrevista, na rueda de prensa de governo, diferente cambio a ser anunciado, diferente reestruturação, adaptação de certa medida, suavização, etc. E nós temos uma maneira somente responsável de Dr. Peters Yanga, que nós chamamos e avisamos que nós viramos e mudamos a fazer a anunciar se não está a fazer a entrevista sem efeito, para sobre o que ele señalou como ponto, que é adaptar a última comunicação do governo. Sin embargo, nós decidimos manter a entrevista para não ser conhecida com a pessoa que aparentemente vira nosso próximo ministro de Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza, simplesmente para não ser conhecida com alguma visão de o que está em seu futuro manejo. Agora, ele assumiu a carteira aqui. Olá, nós estamos com a Dr. Dorothy Peters Yanga. Dr. Peters Yanga é Dr. Dicas e é um membro do MFK e uma pessoa que trabalha ativamente na campanha. Dr. Dicas, feliz noite e obrigado por aceitar a nossa invitação e contento com Dr. Teiba conversa conosco. Boa noite, Sr. Gurri Barsi. Se você me faz, então, é uma noite na toda a televisão. Obrigado por aceitar o nosso programa. Um prazer, um prazer. Um dia em motivação, mas nós já nos amizamos alguma reação de partida, de uma pessoa de Sra. Dorothy Peters Yanga, que estava uma reação tocante do que estava de medida, que foi aplicada. Sin embargo, e talvez aí nosso programa, que já nos gravamos nosso programa, mas a nossa curva de acelha é mais cercana. A cada momento, assim, o cambio, que é um lugar, cada dia, não afeta o conteúdo de um programa. Entretanto, Dr. Por Viva, com a maneira de adaptação e medida em seu lugar? Sim, o Dr. Por Viva, com a adaptação, com a começar em seu lugar. Segura, é parte de uma oportunidade para o restaurante, para o cliente, para sentar para a terra, e para a cena. para apresentar algo positivo, me está muito contente também, com a adaptação, e o toque de queda, e o horário de toque de queda, e se identificar com, vou voltar e vai cair um pouquinho mais lá, dependendo do plato de número, se também está aceitável, e a única coisa como eu tenho que chamar, ainda, é restrição para o andamento da queda. Minha esposa está de 8 para 8 horas, de 20 horas, e se está ok, mas de outra banda, não está mais meia, com a hora de dar um pouco mais tempo, mas uma maneira, vou começar a mover o chão, e forrar, mover o chão de água, de la mão, está algo muito saudável para a gente, e forrar a gente, que tem tanto tempo, acaba, está, está vivendo, bom, de um stress, de pandemia, bom, de um stress, de me se queda padrinho, bom, de um stress, bom, não vou sair, agora, vou me se acorregar, um negócio, vou me se tênei cuenta, que tem gente de coisa, que mande, e, la mão, está algo, que está, curativo, para a culpa, e mente de gente, então, se ainda não há, ganha, um suavizamento, de parte, é, 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 como deporte, mezcoz, com gente, gutacana, aí, se passa, assim, a trempão, quatro e meia, de madrugá, bailando, é, 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 difícil, para gente, por exemplo, para gente, grande, gente, é, não está acaparada, um volume, mas grande, de gente, comecei a bailar, mal. É, está acaparada, um grupo de gente, ó, pequeno, é, 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 segura, que tem uma vez, que é, é, que é, mais jovem, que, é, muito fácil, pero, agora, se trata de gente, de edad, mais grande, de gente, depender, de transporte, e sorte, de outro tipo, de, Não, 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 não. Sim, 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 e já não necessariamente gente grande, mas até jovem, gente que talvez tenha a opção do hábito de bailar, o horário de um tiqui forte. Mas em todo caso, a gente tem uma medida que vai para sostenermos mais forte a campanha de previsão. Doutor, nós vamos de parte um tiqui mais como partido, um tiqui mais enfocado na parte da gobernação. Nós atendemos um frum frum com o doutor, provavelmente o ministro de Salubridade, entre outros, Medio Ambiente, Naturaleza, etc. Sim, esse é o caso. Na verdade, eu sou candidata ministro atualmente para o Ministério da Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza. Isso é o Bini. Láganos visa como um extra. Como um extra. Nós partimos para uma campanha, que pensamento que nós fazemos um cambio na corção. Então, do que eu vou fazer um cambio na corção, eu vou ter que ver a campanha e contando com ele, não eu compreendo e sostenendo com o voto. E estava, honestamente, uma surpresa agora com nossa mira, com grande e sostenendo. Então, naquele momento, mas, claro, eu vou ter que fazer um reshoveling de uma boa renda na moda, como eu vou ter acaparado cada posto, com a pessoa que tem o correto, que tem o verão, que eu vou fazer. Sim, sim, sim. E estava dando uma surpresa, verdade? E, entre outros, outra surpresa, porque eu vi gente que a mira, de maneira arrasadora com o MFK, a Biden eleição, ou bem, de a mira acaba, provavelmente, o Dr. Bram, como ministro de Saludidade. Agora, a sala, e, aunque é publicação, quando você mira a nota oficial, o Dr. está confirmando o sabor aqui com o Dr. da Baira-Ministra, e eu vou apuntar ao Dr. Bram como ministro de Justiça, está correto, não? Sim, é, está correto. Então, ela não precisa, é mais bem um extra ponto, não? Obrigado, Deus, que o Sr. Bram tem habilidade, também, que por assim, é parte de Justiça. Então, eu, agora, eu vou apuntar como candidato de Ministro para Justiça, então, eu vou apuntar como candidato de Saludidade agora. Já, já. Eu sempre aviso, e sei, eu não tenho nenhum conhecimento de política, mas um análise simples para conduzir o que uma pessoa basta com essa maneja, é por cima um ministério perfeitamente bom basta com essa ronda, não assumir de gente que tem mestre. Simplesmente, é habilidade de manejo a mestre da I. Já, é importante esse item. Eu quero falar como ministro, é importante para você que tem gente que tem 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 para um ministro que está turco, isso é impossível. Correto. Então, eu vou dar um extra que está algo que tem experiência do ministério que está sentado. Isso é um extra edge, mas é impossível para uma pessoa que eu vou nombrar como ministro, isso é turco, turco, e seu ministério. Correcto. Outro cost, outro cost, por exemplo, sendo que tem um Dr. Bram ocupada de cartera de salubridade, no caso é suposto, que não tem outro médico, passou a metade, assim, que tem parte de salubridade, sim, mesmo, aunque, não está esencialmente necessário, como é certo, um Dr. passou a trobe, uma pessoa, que é habilidade de manejo, sim, é mesmo, não por, que é conhecimento, não tem conhecimento total de medicina, é porque tem um time de trabalho que pode asesorar, mas, eu também, é verdade, ideal para uma pessoa, um médico, para uma cartera, assim, de uma responsabilidade, assim, alto, assim, grande. Mas, em todo caso, a gente, Mirele, sim, doc. É verdade, é muito importante, para a obra, no caso, aqui, nada, mirando com grande e a responsabilidade do Ministério, aqui, e fora, é parte de salubridade, é um ponto óbvio, importante, para as pessoas, que se sentem a nossa, também, de diferentes áreas, na salubridade, então, é algo bom, para você, na MS Tabata, é bom, assim. Correcto. Dr. a pergunta inicial, que você tem um reto, mas, se chama-se grande, para sobrar, independientemente, de um governo, de uma situação, que, talvez, financeiramente, não te sou mais melhor, que você tem um reto, que você tem um reto, um reto importante, com refineria, que não está funcionando ainda, é, é, que a cartera, casualmente, que o Dr. também assumi, tem uma responsabilidade mais grande, como, como o governo, você tem um cargo, todo mundo, mas, diretamente, a pandemia, de Covid-19, hoje, também, uma surpresa nova, hoje, tem um variante novo, hoje, tem um sucesso, que muda o rumo, de uma decisão, que você tem um reto, como você tem um reto, e o manejo gubernamental, para o futuro, tenendo em conta, que toda a limitação, com a pandemia, da 13 mil, e, assim, que, de novo, o pesco, de novo, é um ponto, também, de, de, um filtro, que é importante, na aeroporto, ou na entrada, na aeroporto, no caso, aqui, no aeroporto, jato, aeroporto, jato, para sobre, esse aí, está um ponto, na previsão, como, aqui, que trabalha, com gente, junto com gente, e para gente, esse aí, está pone, que, mira, é gente como central, e agora, eu, eu, olha, como central, porque, assim, o máximo, para prevenir, de, em caso, de pandemia, para, de, pandemia, para, gente, de, coxão, não, vira malo, é, não, vai infectar, então, se, porque prevenir, esse aí, de, nós, vista, é, maneira, mais, só, 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 se, não, só, tu, saco, pese, artesta, aqui, tá, um, test, o, bom, este, rá, assim, no, mas, em, no, mais, está, mais, bioco, setenta e, dos, hora, agora, realidade, vida, botar, rá, e, pese, artes, despues, co, acaba, rá, e, pese, artes, e, resultado, sale, negativo, botar, topa, un, de puta, cota, infectar, botar, beta, guardo, infectar, momenti, pero, abodo, de, curpa, no, saco, bota, infectar, bota, dren, tion, bota, llega, e, país, bota, infectar, agora, nostim, actualmente, e, periodo, de, tres, dia, como, queda, prometo, bo, hace, un, siguiente, test, cota, un, estrictamente, saco, mestre, dren, da, carantena, a, boca, llega, corso, mito, por, ponerme, de, un, sapato, de, un, persona, cu, ta, vive, un, pari, tempo, na, corso, ante, le, no, de, exterior, ento, ele, llega, corso, cas, ve, bota, sin, acoté, bota, 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 carantena, bota, zona, de, boca, bota, bota, actua, bota, er, tene, carantena, pasu, un, en, not explicado, pa, kiko, e, carantena, ticina, importante, des, botabra, o, familia, e, sim, o, que, atabo, apega, bo, familia, des, de, tres, dia, bo, a, si, bosnel, test, bo, anti, test, pero, base, test, kiko, ta, ata, la, sal, li, des, et, tes, ca, sal, li, positiva, e, indica, e, ori, o, re, pa, a, bo, ca, ga, cor, so, tanto, dia, passa, botabra, positivo, e, bo, atint, tabra, te, tin, contacto, com, hende, de, pueblo, co, consecuencia, que, hende, pueblo, que, tambra, arranha, infeccion, hende, de, pueblo, que, tambra, tambra, topa, otro, hende, de, pueblo, e, prometo, pensa, atabu, que, ola, grande, connos, tu, tem, miedo, de, ei, de, de, nos, conceito, tem, e, cobiano, a, o, tinko, vai, agora, que, su, concepto, ta, si, bo, que, evitá, sobran, mita, biseli, te, ora, de, di, wega, pero, ta, pa, comprande, e, infeccion, di, covid, ni, ningun, variante, di, covid, nota, nasi, como, mata, na, corso, et, ta, bini, et, bota, pega, di, un, hende, cutine, de, si, awora, kinos, e, situacion, di, covid, basta, bombao, control, malutin, ainda, de, intensi, care, mita, consciente, de, se, keman, nos, non, pobisa, con, nos, ta, cla, pero, manera, nos, tabayendo, nos, tabayendo, den, direcci, bom, na, corso, de, si, boke, evitá, infekci, e, hidrante, corso, pone, un, filter, rigoroso, con, tip, per, si, completamente, mita, un, so, no, rende, non, cu, sa, ofre, di, situasión, mas, experto, non, pa, bobe, se, enda, drenta, bohasi, un, snout, test, ora, que, drenta, ainda, bohasi, un, chance, co, e, por, drenta, infecta, anto, pa, bobe, sacud, e, treze, mita, un, snout, test, na, comienzo, despes, mita, un, PCR, test, bobe, logra, algo, pero, bobe, te, besa, te, subi, e, e, costo, di, perso, co, adrenta, cor, sau, anto, ese, tampouco, non, que, que, me, ando, me, si, de, un, balanza. Agua, te, elemento, mas, pu, ventajoso, cutin, pero, bobe, por, isa, su, beneficio, mas, tanto, ainda, o, Wonder Water, un, no, isa, su, pe, e, purifique, generando, un, cantidad, de, ventaja, esta, mejore, procesos, digestión, y, da, un, baja, peso, dun, más, energía, fortificado, sistema, inmunológico, salud, y, bobe, esu, an, bobe, razón, y, bobe, curpa, general, bobe, esterta, sigur, cubo, agua, ta, puro, y, saludable, pero, ademas, bobe, pobe, iso, su, beneficio, cu, Wonder Water, Wonder Water, agua, dusi, y, puro, pa, bobe, beneficio, y, de, bobe, familia, tempo, nan, a, cambia, y, junto, nan, nos, costumbre, y, tradicionan, agencia funeraria al senyorial ta ponen a bo disposición e manera mas safe y confortable pa despidivo difunto den compañía de vosernan querí, amigunan y conocíl. Nos drive-thru ta permitiu un visita oportuno pa condoler e famía guardando distancia social de acuerdo cu e normanan di COVID-19 sin baja fuibo auto botaduna e ultimo a yo e famíata apreciabo visita di condolencia den tur comodidad e seguridad. Agencia funeraria al senyorial profesionalismo, seguridad y respet. Bomesterprec, ibo que evita disalikaz? No preocupa. Lopdemet tin a solución pavo. Tra un cita a UMS. WhatsApp Lopdemet na 670-5221 llamanos na 736-1030 of e-mail nos na info at labdemet.org. I nos tabim pregbo ten a bocas. Si bo no por llega cerca a Labdemet, Labdemet te llega cerca bo. Bomesterprec, ibo que evita disalikaz? No estoy conversando con Dr. Dorothy Peters-Yanga. Esta miembro de directiva del partido MFK y ella será apuntada como el futuro minister de medio ambiente, salubridad y naturaleza. La ganosa guarda desarrolla en que falta ainda, pero nos está disfrutando de una conversación interesante con Dr. Peters-Yanga. Nostra llegan a vos dan, dan que na agencia funeraria al senyorial, que sempre pensando de un futuro, a vai delante e a implementar drive-thru, que hoy en día nos ponen a vos disposición. Y nos ha recomendado para ese uso de servicio de el senyorial, no solamente para eso nos amostra, a lo largo de tiempo con nuestra traja que responsabilidad y respeto, que es que está sumamente importante y historia a demostrar es superioridad y el servicio de el senyorial. Acorda tomar contacto con nosotros adelantar para planificar todo lo que futuro por tres. Y en el segundo lugar, así vos dan, dan tiempo y cuenta con el respaldo y el servicio de un equipo profesional, agencia funeraria al senyorial. La ganosa guarda del lab de med, que no solamente flexibiliza su manera de dar servicio, manteniendo su compromiso con confiabilidad, que es sumamente importante, pero además donando un man en lucha contra el COVID-19, nos ponen los servicios también a disposición de nuestra comunidad, aparte de ofrecer el servicio rápido, profesional y confiable para todo lo que está atestando con el COVID-19. Lab de med, laboratorio de médicos. Y en el número también de Wonder Water, Wonder Water está un machín que está extraordinariamente necesario en la casa, de cómo para sobra el agua alcalino y la alcalinidad tiene un efecto sumamente positivo arriba de la culpa de la gente. Y también está en la casa, pero está usado también de manera comercial, para manejar, pejar el agua que está necesario para hacer un truco de cosmética, etc. Pero es cosa más importante, con el machín aquí solo no está funcionando para lo que está tratando, por ejemplo, el bajamiento de peso. Esto ayuda a Hopi. Wonder Water ha decidido crear un grupo arriba de la red social que también tiene información y un método para bajar de peso. Y si vos tienes el machín, mejor aún, pero si vos no tienes el machín, vos te ganas la información necesaria para comer más salud y balanzar, y de tal manera vos, pues, hay beneficios sumamente grandes para lo que está tratando de bajamiento de peso. Y en el número también de Bombini, Bombini, pues, Bombini Supermarket, que es un servicio con cariño, servicio con amabilidad, servicio con un smiley, no te cuenta que no está duro, no está hambre y no está contento con vosotros antes ahí, no está así que sí que tú eres protocolo de COVID-19, que el gobierno ha imponido, vos estás ganando los tratamientos, vos estás ganando los sanitarios, vos estás ganando todo lo que vas a invertir, pero vos estás ganando un cargamento de alegría, un cargamento de amabilidad y un smiley grande en cada compra para sobre la Bombini Tabocas. Segur, seguro. Bueno, estoy conversando con el Dr. Dorothy Peters-Yanga. Dr., una cosa importante que nos ha mencionado a lo largo del nuestro programa del pensamiento futuro, y el pensamiento futuro, pues, nos ha con la pandemia aquí, su comportación, lo va a estar en el futuro. Por lo tanto, está difícil de esquematizar una visión y me requiere que parte, aunque parte económica, está uno que me dice, incluso con cifras, pues, hace una proyección de con qué cosas lo va a estar. Pero para tomar medidas en el médico, por ejemplo, lo que nos pone es temor que nos tiene un monstruo, lo que queda señalado en la India, que tú realmente tienes temor para el virus de India, etc., etc. Vos no, técnicamente, la elección estaba ayer, prácticamente, vos no tienes tiempo suficiente para reunir y para preparar y premiar qué color va a estar el trabajo técnico que nos va a enfrentar como país para por... Vos no te va a mantener el mismo sistema, el mismo sistema que el gobierno intenta manejar, vos no tienes idea de nuevo, vos no tienes algún otro plan diferente? Nos tenemos diferentes planes. Nosotros planos, la mayoría de las personas están basadas y de hecho de prevención. Pero ahora que voy a prevenir, de manera que me daba una visión, que es muy bueno para prevenir la infección no adrenca, ahora que voy a prevenir, voy a asegurar que el no adrenca para eso, entonces ahora voy a entrar aquí. Está más claro que la situación de la pandemia atrecia un otro problema. El atrecia el problema de que no se vaya a sentir más malo, mentalmente no está cansado, voy a tener angústia, voy a tener angustia, voy a tener miedo, voy a tener perdimiento de trabajo, voy a tener un coercio que va a ir atrás, por el motivo que no se vaya a tener pacientes, que no se vaya a la empresa, no se vaya a ir, no se vaya a ir, no se vaya a ir, que no se vaya a ir atrás de diferentes áreas, nos va a ir para solucionar la situación. Pero, claro, lo que conocemos con la AXI, que va a tener una que está ahora aquí, y va a seguir con ellos poco a poco, porque lo que viene es que la solución, va a tener un cortito, medio, largo y largo. Nosotros sabemos que el COVID es algo que va a quedar, nos sabemos que el COVID es algo que nos va a quitar completamente, no se nos da nada. También de nuestra base, o que no iba a tener nosotros, ni tengo que decir de un mundo, el mundo está especulando ropa y cosas, pero lo que nosotros tenemos que bajar así, la consulta, curva, la vene, la forma de viva, más optimal posible, de la situación nueva, de la normal nueva. Desde el COVID es partida, en este momento, para nosotros tratar con el terreno económico, de la terreno de finanzas, de la terreno social, de la medicina, que también en el terreno, porque van mucho, traen mucho, para llegar a venir con un rebuilding, rebuilding, comenzar de nuevo, restructurar, para el país, para que se pueda pisar, para que se pueda bajar. Pero la manera de nosotros, en el momento que el COVID, la pandemia, en el marzo del año pasado, nos pasamos, acabamos también, un paso de, un poco de chá, que nos dice así. Sí, sí, sí. En el momento que el COVID, dentro de la pandemia, dale un protopapiente, que más, dale un poco, un poco, que nos va a quedar, que nos va a quedar, que nos va a quedar. Tanto ahora, que nos siento, brinca duro, para van reestructurar, por su alberto. Nos puede mostrar, que un día, de estar aquí, nos detrás, que nos está bien aquí, pero si nos da, y palabras, de reestructurar, nos van a reestructurar, nos está en el bebé. Y nos da, que nos no puede hacer, de un tiro, pero nos hicieron, de una diferente etapa. ¿Tiene algún proyecto, una cosa que vamos a mencionar, durante diferentes programas, y que me da siempre, me da, me da sentir falta, de nuestro programa, que nos estátiendo en el pasado, van para pedir salud, pasó, estaba germenando, para llegar a la gente, que me da, que viaja a gente, una temporada, que me da gente, no puede salir, fue su casa fácilmente, que me da gente, tiene más dificultad, para llegar, a una ayuda profesional, para mil y un factor, pero, a mí no, a sentir, es esfuerzo, para ver, que metodonan, ya sea, a través de programas, de cantidad, que está necesario, para ayudar a nuestra población, en el aspecto de salud mental. Nos ha conversado, con diferentes psicólogos, nos ha dedicado, más a Jopi programa, nos ha repetido, algún programa, que suceda, a realizar, en cuadro de salud mental, para sobre, que, no solamente, están, que sufren, y, e, 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 boftar, igual, doctora, papia, directamente, de su cara, me está, papiando, de gente, que, a perder trabajo, gente, que, a perder familia, gente, que, a perder un vecino, cercano, está, chocando, que queda, traumaticamente, en un población, gente, que, ni siquiera, covid, a pasar, en el vecindario, de su casa, tiene, toque, angustia, de estar vivando, el miedo, el maleza, más, con vacuna, o sin vacuna, pero, además, el aspecto económico, está creando, una sensación, de estrés, generalizada, de nos, comunidad, que, tú, rende, o sea, me está, asumí, que, hasta, futuro, problema, ni ese, señor, Pisas, que, también, asumí, covid, está, pone, un preocupación, acerca, arriba, su lomba, y, aparte, de recibir, manejo, de un país, y, también, recibe, país, de un, de manejo, de un país, con pandemia, manera, tú, de otro, no, pero, en otras capas, de preocupación, o, ciudadano común, también, tienen preocupación, pero, mi nota, mira, ni un programa, ahora, comenta, para pedir un programa, mi nota, referir necesariamente, en la televisión, pero, algún tipo, de manejo, para, una ayudanza, más alta, la población, para, handle, el aspecto, emocional, vos sentís, algún proyecto, en ese sentido, más que claro, más que claro, en el momento, cuando estamos, preparando, el programa, y, prometo, la, bien, de la, está, cuando salen, y, donen, el pueblo, un, tranquilidad, ese pueblo, de la, hacha, hacha, para, yéndicos, va a mencionar, cantidad, un, y, nada más duro, está, mi, tengo, mencioné, le, para, sobre, y, en esta, pasa, o, y, de manera, nada, pasa, nos, pueblo, nos, cultura, está, con, nos, está, nos, nos, no, 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 sé, le, o, en, de, nos, fallecer, nos, tiene, un, un, de, toma, despedida, de, enmiende, para, fallecer, no, toda, asina, strach, y, de manera, un, europeo, correcto, actualmente, ahora, en, de, fallecer, por, costo, que pasa, que, un, espita, así, halto, aparte, de, seis, y, cantidad, enmiende, por, por, presentar, en, entero, tem, hasta, menos, o, grandura, famílias, no, es, 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 algo, o, herida, atrás, como, médico, me, tengo, dice, que, está, pidiendo, mi, amira, que, está, sufrido, estrés, de, angústia, de, 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 no, acaba, como dice, palabra, na, pas, y, menos, pero, el, el, no, acaba, trata, el dolor, perdida, de, nada, hay, nada, sobre, no, hay, acción, para, ni, camina, por, acostumar, de, cana, por, posto, es, trabaje, total, otra manera, que, mende, kiko, está, promes, pensamiento, de, nos, tindi, parte, m, nos, este, bien, información, nos, mette, bien, tranquilidad, nos, mette, dun, programan, diariamente, si, por, camina, como te, si, en, de, compa, compa, cuida, mes, compa, sale, y, puede, situaciona, per pelo, compa, tenes, mes, estranjil, y, dinele, es, confianza, cu, ting, bon, na camina, ting, cos, migo, na camina, con nota, tu, costa fatalistico, maniera, tamus, tra, actualmente, andre, senos, que, etran, je, mino, por, ah, culpa, mi, colega, na, ah, cu, atran, a, crisis, di, o, betoni, comienzo, por, a, mar, so, panantame, tan, tan, panantame, di, repente, pandemya, di, repente, bom, mese, check, pa, yendi, cos, antutra, hando, riba, yendi, cos, e, hende, awardo, lubida, awardo, traha, riba, un tipo, de protocol, pero, alubida, e, hende, antut, ei, noste, pongo, ei, nanang, e, tubiano, itibai, bang, ap, e, hende, noste, ba, cuida, e, hende, jaja, e, hende, lag, bi, lag, sint, e, bom, bet, lag, hai, e, konfianza, bet, lag, sa, ku, gripe, nota, copit, po, ve, se, e, e, bonot, in, e, direto, di, mister, kubo, taler, kubo, mister, e, su, sea, tu, de, de, nervioso, kubo, ke, mandi, et, tipo, di, kosa, ki, pos, in, ku, ye, pa, dretti, e, tranquilidad, dè, dè, pa, dè, pa, dè, pa, dè, tranquilidad, dè, mi, dè, e, pa, dè, pa, dè, 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 la merece, e, confianza, pa, sa, pu, cos, no, vai, dretti, pa, no, s'porsi, dè, se, no, s'porsi, pa, nostru, vai, dilante. Ya, ti, un punto, pu, recientemente, nostre, ti, un, entrevista, ku, doktor, Fuget, ku, no, sapapi, un tiquidi, sobrepeso, e, el, explica, pu, cientificamente, tecnicamente, mirar, pa, piende, quizás, no, t'abatassar, e, te, echo, di, tore, problema, nang, cu, sobrepeso, ta, trese, conè, ora, cum, persona, ta, contaminá, cu, covid, e, tur, lo, que, covid, ta, si, dimas, li, su, curpa, cu, persona, gu, not, in, so, so, no, not, an, ele. A, pa, nos, no, vai, sale, de, tema, con, os, que, con, que, pa, per, vajer, si, nos, tam, di, pa, anha, quanto, hende, ta, muri, pa, motivo, de, sobrepeso, ya, sea, dor, de, enfermedad, na, secundario, diabetes, of, 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 cura, son, of, lo, que, sea, et, ser, et, ser, contar, como, morto, pa, cura, son, of, morto, pa, diabetes, pero, tu, rese, da, consecuência, de, sobrepeso, ou, ese, que, man, que, nos, tin, un, cantidad, de, morto, pa, haya, que, quizás, porta, hobby, más, grande, con, lo, COVID, a, trece, con, e, pa, ando, de, preventivo, mita, consciente, si, con, salud, da, de, de, un, de, manejo, un, tiki, más, eh, no, obligatorio, no, con, anda, vai, díctor, ribanos, pero, si, camina, metin, más, espacio, camina, metin, recurso, pa, min, haña, no, solamente, información, pero, guía, ante, asunto, de, sobrepeso, un, a, amita, y, amele, un, epidemia, un, tin, nos, comunidade, mes, cos, acidente, nan, de, trafico, mito, mis, adon, epidemia, nos, tin, tu, desee, nanta, cos, con, nos, comunidade, tin, mister, de, atención, pero, te, pasa, vai, como, un, secundario, que, doutro, te, pensa, de, tu, desee, no, basta, señor, Gruber, es, aquí, algo, pa, años, a, mi, personalmente, no, solamente, nos, trana, previsión, pero, nos, teniendo, cuenta, el sistema, holístico, de, inter, un, vida, entonces, como, vai, pensar, el sistema, holístico, lo, que, con, nos, que, va, tra, de, una, et, a, palada, nos, ni, be, po, pueblo, por, come, comida, na, de, salú, para, su, mes, está, tem, suficiente, ah, ondas do plan científico, o, wad, aquí, o, te, demostrar, o, comina, na, procesada, o, malo, para, enredo, lamentablemente, e, comina, procesada, na, ente, es, no, es, más barato, de, si, entradas, minimal, bota, casi, pasa, pa, come, comina, procesada, o, malo, para, salud, de, es, enanta, cosa, que, nos, trao, o, sube el proceso, de, producto, na, local, producto, na, local, po, zor, pa, comina, que, na, pa, pueblo, y, atina, pa, pueblo, po, vai, comisa, come, comina, na, natural, puta, saludable, pe, tamo, pa, sobra, bo, bis, nende, um, bo, tinko, ba, dipenso, bo, tinko, come, kiko, come, kiko, come, kiko, pere, e, man, e, come, e, noto, a porta, dan, tim, prez, muto, alto, dos, botin, ko, nye, na, o, solusión, pese, nende, papiando, mi, te, kere, botar, comprandeendo, tam, te, nota, un, kos, to, to, un, pro, to, 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 holístico, camina, po, botin, kiko, van, kumisar, back, di, no, pa, hende, planta, kriya, bestia, pisca, kome, e, kos, nan, kriya, planta, e, pisca, ei, pata, salupa, bu, kurpa, e, jasina, botame, po, be, yegana, e, peso, nan, ideal, kios, mister, e, eliminar, un, poko, e, produtu, nan, prositak, kutin, as, nos, kike, vale, as, naleu, di, barra, preis, kuk, produtu, nan, saludaba, e, sube, preis, se, nan, prosesar, pas, sovenota, sin, apapisaba, bobonota, mok, min, prosesar, po, kik, kometa, smak, duch, pak, ik, bobonota, koko, min, se, birun, kos, kometur, dia, pa, alimentar, bu, e comida saudável. E se não é tudo bem, é programa não que nós queremos, é bem, para a gente ser consciente e muito saudável. Sim, sem embargo, a gente está sentindo com a nossa cultura culinária, se botar se botar purificar um tique, botar um tique menos de fete, botar com esse draco, se botar o rabo, botar com ele a quantidade para a luna ou o tempo prudencial, então botar limpa, botar aqui de fete, botar se ele é quizás um tique menos danhino. Enfim, tem mil e um coisa que nós temos que viver com ele, pois a nossa cultura culinária real não está danhina, nós temos um tique mais saudável e que tem um tique consumo de produto, não comenta atacar o comerciante, mas faz food que coisa aí, que ajuda agora que está comendo em excesso, para ser traduzi, para botar de vez em quando, dia como que vai de família, de uma maneira talvez de recrear, mas eu tenho que administrar e comenda. Agora, eu vou aproveitar de touch um tema que está mais interessante, que tem de ver com a sua doctora mencionada, plantamento. Em último tempo, e nós não pôs quitar ao César, o que está dizendo César, é isso que em último tempo, não, manejo anterior a dúvida, é exposto, é parte de plantamento, não somente com palavras, mas com hechos, já se a gente não é consciente do valor de plantamento, mas é política de plantamento, eu tenho visto, doctor, por exemplo, que um pouco dia passado, mas há um amigo com a planta, que há a manhã, para avisar, se nós que vai e busca pouco tomate, dia que nós corre, mas tem tomate demais, que eu tenho venda a fogo, e esse é o produto de uma política, que tem um cuota somente do que é por venda, ou se nós tem uma quantidade de toco, supermárquete, um mercado de barquitos, que está baixando entre a parte do grupo, de gente, que vai decidir poner a atividade de baje, e esse é o que você põe com um certo produtor, que não pode vender a totalidade de sua cosecha, está quita, é mais de produzir, então, não está o manejo que nós temos que evaluar? Então, o manejo que nós temos que evaluar, é seguro, seguro, nós temos que evaluar todos os senhores, não, para sobre, é o jeito de produzir comida saudável, e bom, para usar, e tem que tirar a forma, então, nós temos que evaluar e o manejo que tem da moda de que você vai ganhar com todos os produtos que você vai produzir, e o que você vai ficar para o mês, para ficar para o mês, e todos os sobrados de acesso, você vai ter a possibilidade para poder oferecer em outro lugar, não, para vender. e o que você vai e o que você vai e o povo vai para produzir comida para fazer o seu sistema relativo, e por o mês, comer, e o que você vai demais, nós vai ouver até exportar. Correto, tem espaço. Tem espaço, nós vamos organizar na vizinha, por exemplo, como está ele traiado. E já, aí não tem excesso, agora, vai mais leu, mas é verdade, com o saco, isso na vizinha, e me querendo algo, nós temos que nós não se baixar, para anos, nós não se fizer na viva maneira, um que o outro, nós a vida ou outro, cada hende está viva a par, mas tem ninguém que está como o romano com o outro, também, por favor, oferece algo assim, isso ajuda o outro, e nós preste importação, isso é possível. Doctor, um coisa, eu não posso encontrar, eu não sei, como estou encontrando, coisa, que talvez, o doctor não pode, não contesta específico, passou ainda de juramentar, ainda o doctor não juramentar, mas nós que temos expectativa, se o povo escolhe para um cambio, com a nossa baixa, a solução, é coisa que a nossa vida sofre, para tantíssimo tempo, e onde a coisa está, é manejo total de salubridade, é visão, me se guarda seis lunas para umas francas, me saco tem coisa que está requerir, incluso, até cambio de lei, não, mas, talvez, nos parlamentos é tão dinâmico, e, entero, grupo, tanto, oposição, gobierno, parlamento, de sua totalidade, se unem juntos, para criar solução, para o problema, não, nós temos coisas difíceis da nossa comunidade, realmente, é pensamento, em quanto, é aparato de saúde, é factível, nós, por conta, com um análise, para nós, por atualizar certas coisas, está ganando, está ali, não, não, está mais claro, está mais claro, que sobre, tem caminhada, uma informação correta, para o povo, para o povo compreender, o que está acontecendo, e tem caminhada, como é, solucionar, esse tema, de maneira que o sistema está, atualmente, que me diz, a mí está segura, que no momento, que vim, que tu, esse tipo de solução, é um aparato total, que vai trabalhar, mais, efetivo, assim, é o que nós, nesse, chega, nache, eu tenho que começar, tanto, de, esta lei, que é parte, de, doctor, de casa, para, vai, é parte, de, especialista, na, nos, agora, vou, já, se, um, comitê, eu, ou, ou, papel, tem, suficiente, Dr. de casa, tem, suficiente, especialista, para, e, quantidade, e, ende, que tem, pero, nesse, chega, na, um, bom, organização, de, sistema, e, ora, vou, logo, na, organizar, esse, sistema, donando, informação, correta, na, e, pueblo, paciente, pode chegar a um mesmo resultado e forma de traga mais efetivamente, esse é um trabalho grande, isso é um desafio para nos povos que gostam mais de mudar, nós gente, gente mesmo gostam mais de mudar, mas em certo momento tem que mudar, tem que tomar lugar para chegar a um resultado mais menor. Tem uma notícia que causa um tipo de preocupação de um certo setor da nossa comunidade, eu suponho que o fato de covid, que a gente tem tanto de papel de covid, de vacunação, etc., que não se preocupe com a notícia e ela queda em ansia e ela não disfarça e é preocupação da queda, com a situação financeira para o hospital. Tem que viajar e me compreender, eu me senti mais orgulhoso do hospital que nós temos. Tem gente que corre o hospital completamente no run-lating com a prensa, e se eu tenho experiência de um hospital novo ou não, um no chiquito e agora vai melhor, está detalhando conosco para o papo e depois, mas outra coisa é a comportação de um grande novo ou para cá, é coisa de um time completo. mas o que eu quero me comentar é que eu compro um carro, um Cadillac para minha família, mas é bonito e me dá broma com meus vizinhos, etc. Mas se depois eu não tenho gasolina, eu não tenho tempo para colocar gasolina dentro, ou se eu não tenho tempo para pagar a mantenção de autos, tanto vale, então eu vou me meter mais ou melhor. Se tem autos e eu vou me meter, eu vou me meter um carro mais chiquito, mais econômico, e se eu não quiser com minhas notas apreciadas, é o que nós faz. Eu vou me colocar suficientemente para não informar mal e para não dar uma impressão com muita contra. eu também estou contento, mas a gente pensa que a cultura e a planificação devem realizar, em função do que a gente não abre a porta, a gente não está metendo mais. Mas se agora aqui a gente vai começar a preocupar, se a gente não tem situação financeira de hospital, está preocupante, etc., etc., me avisa que tanto vale a nossa logra. O que a gente pensa disso? O que a gente me diz assim, Enfim, para mim, com o chão com o meu time, eu vou fazer uma certa coisa, no momento em que eu vou chegar mais perto, eu podia estar chegando mais perto para eu ganhar um outro chão, para eu ganhar o nombramento, eu vou ganhar mais tanta informação e mais tanta consequência financeira. Muita querida é boa, tu não tem que parar, que é tu um caminho lá, e o que quase sofreu, o que já passou, já passou. Não tem tempo para você não tem, Você tem que tomar o que você tem, e vai ter uma solução. Obrigado a Deus, entretanto, tem suficientes raportes com a sua mesa e solucionam o possível solução para essa questão financeira do CMC. O que você trabalha no momento que você nos sente, que você nos chega, que você nos pode nombrar, você vai colocar esse raporto e avaliar o caminho melhor para você seguir com isso. Apenso suficientemente que você trabalha com a sua mesa financeira. O que você trabalha com a sua mesa financeira do CMC, que você trabalha com a sua mesa financeira, você pode ver o raporto existente que você tem e avaliar o caminho que você está ganhando, se é ok para seguir com a sua mesa, se você tem um suficientemente, se você tem um suficientemente, se você tem um suficientemente para conseguir chegar a uma solução. Essa é a verdade, o que me avisa até 100%. E cada leite é super bonita, mas de repente também não tem a sua limpa. Essa é a causa. Então, nós temos que solucionar. Eu tenho que pensar, personalmente, no momento em que eu conheço mais um hospital para o motivo do meu estúdio, como eu vou mais caminando para o mundo, e para ver o meu estúdio, eu estou super orgulhoso com o nosso CMC. O CMC está o máximo. Top de la top. Quando você tem um suficientemente, mas você tem um suficientemente que o CMC está o top. Sim, sim. Nós vamos entrar na GeoWork para solucionar o seu sistema financeiro. Então, é um paquete monstruosamente grande, mas nós também estamos aqui. Com força do Senhor, nós te logrei segurar. Importante, importante. Doctor, eu quero conversar de uma maneira ampla e suficiente, e o tema que talvez nos abarquem. Nós estamos mais a coisa. Eu não quero colocar um pouco, Doctor, na situação, talvez, de essa pergunta, que ainda não está em posição de contestar. Mas eu estava agradecendo para nos abrir uma atenção, uma remarquência com o Dr. Ahasi, e para sintonizarmos no Tiquilat, nós estamos no início do nosso programa, com a nossa conversação, a começar por um momento, que surgiu um comunicado de prensa, que nós recebemos, estava firmado com o Dr. Dorothy Peters-Yanga, em representação do MFK, e depois que foi comunicado a Sally, em rueda de prensa, a determinar o que foi preocupação, e o ponto de atenção que foi comunicado a Tati, estava praticamente solucionado. De uma maneira muito responsável, o Dr. Avizá nos puder, e se ainda entrevista a Tati Sentido, passou já e o ponto de aclarar e corrigir, e nós decidimos ter uma conversação informativa, e de mespa será conhecida com o nosso próximo ministro de Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza, e ganha um tiquinho de informação, que eu estou a sugerir, o que eu estou a apreciar imensamente, Dr. Um prazer. Com milha, amor. Um prazer. Um prazer, hope e éxito, e nosso programa está na Dr. à sua disposição, para informar a nossa comunidade, e sempre com uma vista positiva, sobre o que nós porhamos como parte da comunidade aqui. Um prazer especial na Dr., um prazer especial na nossa sintonia, e nossa invitação para o nosso próximo programa, para o nosso topo outro e bis a outro. Boa noite, pessoal. Feliz noite. Feliz noite. Tereza, damos. Um prazer. Bom, isso aqui estava a nossa conversação, ameno, com o Dr. Dorothy Peters-Yanga, apuntada para o partido MFK, como futuro ministro de Salubridade, Medio Ambiente e Naturaleza, e nossa contento com nós porhamos a conocer a CUNE, e 13, uma conversação amplia e interessante, para o que nós estamos, a pesar de quem se trata nosso próximo ministro. Um prazer, se não andam aqui para sintonia, e teremos nosso próximo programa, para o nosso topo e bis a outro. Boa noite, pessoal. Tereza, damos. 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 Obrigado por assistir.